Baile, que é lá no sol E como sempre, todo mundo olhou Fui lá no baile, que aconteceu? Ela parou e me chamou, chamou, chamou eu Ô novinha, ô novinha Tudo de bom Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão Dá uma lapada no chão Livio que vai e manda, é pra dar cobertura Bota a mãozinha no chão e coração e mexer Livio que vai e manda, é pra dar cobertura Bota a mãozinha no chão e coração e mexer Ô novinha, ô novinha Se é tudo de bom Ô novinha, ô novinha Fui lá no baile, que é lá no sol Fui lá no baile, que é lá no sol Se amou, chamou, chamou eu Ô novinha, ô novinha Se é tudo de bom Ô novinha, ô novinha Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão Ah, 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 ah Livio que vai e manda, é pra dar cobertura Bota a mãozinha no chão e coração e mexer Livio que vai e manda, é pra dar cobertura Bota a mãozinha no chão e coração e mexer Se é tudo de bom Tchau, 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 tchau Obrigado.